A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal negou o segmento ao habeas corpus e com isso manteve a competência da Justiça Federal para julgar crimes contra a fauna ameaçada de extinção. Évni Araújo tem os detalhes dessa decisão pra gente. Boa tarde, Évni. Oi, Érica. Boa tarde. Na ação, a Defensoria Pública alegou que a Justiça Federal não teria competência para analisar casos relacionados ao meio ambiente, já que não haveria interesse direto da União. Nesse habeas corpus em específico, é uma denúncia contra seis pessoas no Rio Grande do Sul acusadas de transportar e comercializar peixes ameaçados de extinção. Na decisão, a ministra Rosa Weber salientou que, embora a fauna não esteja descrita na Constituição como um bem da União, há a legislação federal vigente que afirma esse interesse, Érica. Obrigada, Évni, pelas informações.